Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pelo que já perceberam, hoje trago-vos um vídeo de recebidos. Eu sei que vocês adoram estes vídeos e eu também vou confessar que também gosto imenso de ver estes vídeos e acima de tudo eu não sei o que é que está na maior parte destas caixas. A verdade é que eu vou mesmo abrir com vocês. A única coisa que eu fiz antes do vídeo foi tirar as fitas colas, porque senão eu ia demorar um século neste vídeo. E se gostarem então deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar já um like, ajuda muito a crescer o canal, não se esqueçam também de subscrever aqui em baixo no botão vermelho, ative as notificações para serem sempre os primeiros a ver os vídeos e vamos lá então passar ao vídeo. Então vamos começar aqui por esta perfumes e companhia e neste temos várias coisas da coleção que vem de Last, é da Greenland. Eu adoro esta coleção que eles vêm na perfumes e companhia, é tudo super natural. E então aqui temos um creme de mãos, uma máscara facial, um creme de corpo e um esfoliante. Quatro produtos, estou doida para testar, eu adoro estes produtos deles. Vou já ver este cheirinho aqui do creme de mãos, porque hoje ainda não usei creme de mãos e está muito importante, as pessoas esquecem-se de cuidar das mãos, malta. E este tem um cheirinho ótimo. Eu aproveito para dizer que é impossível eu estar a testar, eu sei que às vezes vocês ficam um pouco tristes por eu não testar os produtos com vocês aqui no vídeo, mas a verdade é que se eu for testar um por um, este vídeo teria uma hora e vocês iam cansar de tanto ver a minha cara. Portanto, se vocês quiserem, depois mais tarde eu posso fazer um vídeo só testar produtos novos e testo os produtos que apareceram aqui. Depois temos aqui um saquinho da L'Oreal, eu adoro as coisas da L'Oreal. E temos aqui então um Hydra Genius Aloe Water, que é para peles mistas e oleosas, totalmente peles mistas e oleosas, exatamente, que é totalmente o meu caso e supostamente é um creme que hidrata em profundidade, deixa a pele fresca, acidosa e luminosa, Hydra Genius. Estou doida para experimentar, já vi imenso falar deste creme e ele tem, acho que tem uma textura tipo aquosa, exatamente, super leve e hidratante, dá imenso jeito agora no verão. Portanto, adorei. Temos produtos Bioderma, Bioderma é tudo neste verão, malta. Temos aqui Fotoderma Bronze, da Bioderma, que eu adoro. Temos, ai, adoro isto também. Isto é um creme protetor solar de rosto, que é ótimo, eu adoro. Depois temos um produto, ah, temos aqui batom, protetor solar também para a praia, então é muito bom. Temos aqui um produto que eu nunca testei, que estava doida para testar, que é aquela base com proteção solar da Bioderma. Ela basicamente tem aqui, ai, meus, estou a mostrar de batom. Tem aqui uma esponjinha e tudo, já para usar, e depois vocês colocam aqui, e ela tem um fator 50 de proteção para levar para a praia. Eu acho que deve ser ótimo para não ficar com aquela cara de... Enfim, literalmente sem nada na praia. Muito obrigada à Bioderma, e agora vamos aqui para a Lancome, e no saquinho da Lancome temos um Pure Focus Fluid Hidratante Matificante. Ou seja, temos aqui um creme hidratante matificante. Eu acho que as marcas já sabem que a minha pele é oleosa, eu devo dizer isto pouco. Porque, sim, as marcas mandam-me sempre coisas para peles oleosas, e este deve ser ótimo, porque os produtos da Lancome são maravilhosos, e estou doida para testar também. Vou já ver aqui só a textura e o cheirinho, para vos dizer. O cheirinho é ótimo. Adorei. Já estou pronta para testar. Mas, da Emporio Armani, este eu tenho que dizer que eu já sei o que é. E, basicamente, temos aqui o novo perfume da Emporio Armani, que é o Because It's You. É o perfume da coleção Nova Delos. Eu amei a coleção, eu adorei completamente o conceito da marca. É espetacular, e o perfume é muito bom, malta. É super sexy. Adoro, é mesmo muito bom o perfume. E, principalmente, o conceito todo desta coleção, eu adorei. Chama-se Because It's You, da Emporio Armani. E, pronto. E, depois, também temos aqui um outro presente, que estava no cortaco da Emporio, mas não é da Emporio, que é o Bio Oil. Bio Oil é um creme, um óleo para imperfeições da pele. Quem sofre com problemas de pele, estrias, manchas, etc. Isto é o melhor óleo de sempre. Ele é espetacular. Tenho que usar de manhã e à noite, nas zonas que querem. Por exemplo, eu uso para estrias, porque eu cresci muito rápido, então fiquei com estrias nas pernas. Portanto, este óleo é o meu queridinho, eu adoro. E, quem sabe, eu consigo fazer um passatempo para vocês com estóleo. Tenho aqui uma caixinha da Garnier Superfruta, chegou a tua. E esta caixinha, vamos ver o que é que está aqui dela. Ui! Tem o novo shampoo e condicionador da Garnier, que é para purifica e hidrata, para raízes oleosas e pontas secas. Eles basicamente adivinharam o meu cabelo. É exatamente isto. É raízes oleosas e pontas secas. E há uma coisa que eu adoro nos produtos da Garnier, fructispe, essencialmente, que é o cheiro. O cheiro dos shampoos é... Mas, e agora temos aqui um saquinho da Urban Decay. E eu adoro os saquinhos da Urban Decay, porque eles vêm sempre coisas maravilhosas. E neste temos aqui uma paleta, que é a nova paleta deles. que eu acho que é em parceria com o artista e por isso é que tem estas embalagens super giras. E esta paleta é uma paleta assim... Uau! Uma paleta assim de cores bem vibrantes. Vejam só. Muito gira. A embalagem, então... Eu sou fã dos produtos da Urban Decay de maquiagem, como vocês sabem. São espetaculares. E sim. Adorei. Obrigada. E depois da Urban Decay, vem sempre assim com cartões super giros e personalizados. Eu adoro isso. Depois da Body Shop, temos aqui este Body Scrub, que é um esfoliante. Hum, cheira muito bem. Depois temos aqui da Benefit, temos esta embalagem linda de morrer, que é este mega lápis, que é a coleção deles... Ui, está difícil de colocar. Que é a coleção deles de corretores. E a coleção deles de corretores é linda demais. Para começar, vejam só este necessaire, né? Nem preciso dizer mais nada. E basicamente aqui dentro vem vários produtos da coleção nova deles de corretores. Temos o Brightening Concealer. Temos lápis, que eu acho muito... A Benefit arrasa sempre nas embalagens. Temos este, que é o... O corretor deles de hidratante, que é o meu favorito. Eu adoro, principalmente agora no verão. Eu uso sempre este. Hoje temos mais corretores. Este é aquele que tem, assim, uma cobertura maior. Com máxima cobertura. Temos também... Ai, tão giro. Temos borrachas. Que vêm dentro do kit. E... Ai! E acabou. E isto é muito, muito giro. E também vem clips. A sério. Benefit. Vocês arrasam. Arrasam completamente. Depois, já que estamos aqui na Benefit, eu tenho aqui mais uma coisa. Ai, adoro. E temos aqui o Benefit Cosmetics, que é a coleção da Porefessional. E basicamente temos este, que é o meu favorito de sempre. Toda a gente sabe. Eu estou sempre a mostrar. Que é o Porefessional. Para pelas oleosas. Temos aqui o novo Porefessional Pore Minimizing Makeup. Este ainda não experimentei. Tenho que experimentar. E ainda temos o nosso Porefessional. Primer. Que vocês sabem que eu amo também. E pronto. Estes três produtos são os meus queridinhos. Portanto, os meus já estão a acabar. Isto vem mesmo, mesmo a calhar. Depois aqui da Kiko, temos... O que é que temos aqui? Ah! Temos uma coisa que eu adoro. Que é a nova coleção Mini Divas da Kiko Milano. E nesta coleção, temos aqui duas embalagens pequeninas de maquilhante. Que é para olhos e rosto. Que eu adoro. Eu adoro coisas pequeninas, como vocês sabem. Porque eu ando sempre a viajar lá para o outro. E depois temos uma coleção de mini pincéis. Lindos de morrer. Não reparem nas minhas unhas, tá gente? E depois temos aqui esta coleção. Que é uma coisa maravilhosa. E basicamente vem assim uma clutch. E dentro desta clutch vem vários produtos da coleção da Kiko em miniatura. Imagino, máscara em miniatura. Olhem só. Que coisa fofa esta sombra. É lindo demais, malta. Sério, vem blush. Vem várias coisas. Espero que vocês estejam a conseguir ver bem. Mas sim. Olhem o tamanho deste blush. A sério. Que coisa mais fofa. Dá vontade de... Não sei. Dá vontade de abraçar esta coleção. É muito linda. E é perfeita para quem gosta de levar maquiagem na mala. Porque ocupa muito menos. Muito pouco espaço. Agora vamos aqui para esta caixa da The Body Shop. Eu tenho que confessar que eu já vi. Eu já sei o que tem dentro desta caixa. Porque eu estou a dar uma igual no meu Instagram. Não passa tempo. Então se vocês não me seguem. Tocam aí no meu Instagram. Que está aqui. E é muito fácil de participar. Só tenho que identificar três amigos. E estão a concorrer a esta caixa. Com tudo o que tem dentro. E é muito linda, malta. É uma caixa de verão. Com um kit de verão. De essenciais. A caixa é linda. Ai, meu Deus. Estou tão entusiasmada que nem consigo abrir. E basicamente dentro desta caixa. Eu tenho vários produtos maras da The Body Shop. Vocês têm um condicionador. Um shampoo. Têm um creme hidratante e exfoliante com vitamina C. Temos um gel de banho de coco. Temos um produto de óleos. Temos este aqui. Que é um creme de aloe vera. Que é ótimo para quem apanha os caldões. Que não é bom apanhar os caldões. Mas se apanharem algum. Bom usar a aloe vera. Depois temos aqui um BB Cream para o corpo. Que é aquele que bronzeia as pernas e tira as imperfeições. E ainda temos uma máscara. Que esta máscara é maravilhosa. Uma máscara de rosto de mel. Que é espetacular mesmo. Eu uso esta máscara já há algum tempo. Desde que ela foi lançada. Uf. O cheirinho é ótimo. E pronto. Basicamente vocês podem ganhar esta caixa. Igual a minha. Com todos os produtos. No meu Instagram. Portanto toca participar. Porque é só até amanhã o passatempo. Então toca participar malta. Depois também tenho aqui. Dois presentes da Diesel. E basicamente isto é um perfume de homem. Então quem sabe eu vou fazer um passatempo também. Só vem muitos homens a querer perfumes. Posso fazer um passatempo deste perfume. Que é o Only for Brave. Da Diesel. E é Only the Brave High. Exatamente. O perfume é ótimo. Mas é um perfume de homem. Portanto sim. Eu não uso perfume de homem. Mas se vocês gostarem. Digam que eu posso fazer um passatempo também com este perfume. E também vem um selfie stick. Que diz. To take your selfies to a higher level. E bem. Isto aqui é todo XPTO. Este selfie stick. Vou experimentar. Malta. Estou a ficar sucumbida. No meio de tanta tralha. Que está a ficar neste quarto. Mas pronto. Depois aqui da Caldali. Eu recebi. Eles também vêm sempre com cartões personalizados. Que eu adoro. Enviamos o mais recente lançamento da Caldali. A cesta concentrada luminosidade da linha Vino Perfect. Desafiamos a experimentar este produto. Inspirado nos rituais de beleza das coreanas. Antes de utilizarem o serum Vino Perfect. A eficácia anti-manchas deste duo. É duas vezes superior à do serum sozinho. Uau. Bem. Queremos já experimentar. Não é? Temos aqui então o serum anti-manchas. Que vem assim. E esta água concentrada. Que é assim. Posso usar com o algodão. Uau. Quero já experimentar. Até porque vocês sabem que eu... Quer dizer. Não sei se vocês sabem. Mas eu há pouco tempo tirei aqui um sinal do rosto. E fiquei com uma manchinha. Portanto. Com certeza este me vai ajudar. Meu Deus do céu. Agora vem Boticário. E a Boticário é uma marca que me segue desde criança. É uma marca brasileira. Como vocês sabem. Como nós somos brasileiros. Usamos muito desde pequenas. E no Boticário temos aqui uma almofada de praia. Coisa mais linda. Esta almofada. Adorei. Depois temos este creme iluminador. Que é o meu creme favorito do verão. É um cremezinho. Que deixa brilhinho na pele dourada. Não sei se vocês adoram. Mas eu adoro ficar com a pele a brilhar no verão. Portanto eu uso muito este creme. Depois temos aqui um esfoliante. Estes esfoliantes. A sério. São vida. São vida estes esfoliantes do Boticário. E este é o Pitaya. Que é o meu cheiro favorito. Se vocês tiverem três, vocês saberem. Depois temos também um perfume. Que é o Linda Summer. Eu adoro estes fomos assim do verão. Acho que dá um... Gosto assim de fomos frescos. E eu acho que este tem ar disso. Vejam só. Tem esta embalagem. Super gira. Vamos ver aqui. Ah, eu adoro. Vou já pôr. Adoro, adoro, adoro. Que cheiroso. Sabem aqueles que fomos mesmo de verão com o cheiro elevadinho? Está aqui. Mais. Temos aqui também um protetor facial de rosto. E um batom líquido mate. Ah, eu adoro batons líquidos mate. Vocês sabem que o líquido mate é comigo mesmo. E este aqui é um vermelho. Uau. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Adoro, adoro. Vou já experimentar na boca também quando acabar este vídeo. Mais. E temos aqui três produtos da coleção novas deles. Terapia do caviar. Este aqui é um de creme para mãos e pés. Estes produtos têm cheirinhos ótimos. Temos aqui óleo hidratante. Óleo também é totalmente o que eu preciso neste momento, nota. E depois temos aqui um creme acetinado para reparação e hidratação intensa da pele. Vamos sentir o cheirinho. Eu adoro sentir o cheiro das coisas. Eu não consigo esperar. Eu fico tão nervosa. Vocês não vão perceber. Ok, vamos nessa, malta. Olhem que embalagem linda. Isto tem a coleção prémio do Boticário. O cheiro é incrível. Meu Deus. Já quero. Já quero mergulhar neste creme. Uau. Cheirinho ótimo. E eu fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam, se gostarem, de deixarem aqui um like, subscreverem o canal, ativarem as notificações para não poderem nada aqui. E comentem aqui embaixo quais os produtos que vocês ficarem mais curiosos, que eu posso fazer um vídeo só experimentar estes produtos com as minhas primeiras impressões. Enfim. Eu também faço muito isso no Insta Stories. Portanto, se vocês não me seguem nas minhas redes sociais, eu tenho o Facebook e o Instagram. Eu vou deixar aqui para vocês. Toca a seguir, porque lá eu faço muito. Quando eu recebo algum produto, experimentá-lo com vocês e dizer aquilo que eu estou a achar. Então, vocês estão a perder muito se não me seguem por lá. E não se esqueçam de participar no Passatempo. É só até amanhã e vocês podem ganhar esta caixa fantástica. Então, um beijinho muito grande e vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho